Partiu! Só tem Pelinton aqui em cima. Caiu alguém? Sim, sim, mas lá pro outro lado só. Não, tem garagem close aqui já. Tem, tem. Ah, melhor do mundo. Eu troquei de arma na frente do cara, pô. Pula! Pula! Não pula, né? Não tenta picar. Pula! Aconteceu uma coisa meio chata, mano. Ai, morreu. Caralho, traz hard day, hein? Caralho, o cara de lodos aqui já. Errou! Errou! Vou pegar aqui no top, calma aí. É, eu morri, mano. Tá. Errou! Deu slide na hora. Roubei. Livrei outro. Boa! Mano, ele tomou... E outro cara de AWP? Aham. Chegaram no time full. Pegou bem um. É nojenta, mano. Essa pele tá horrível, moleque. Na moral. Finalizei. Ele tá ali pagando de curioso. Cuidado. E aí, aí, aí. Peguei por aí. Se botar cara, ele vai tomar. Pelo amor de Deus. Nossa, é um nano. Vou pegar... Ih, tomei muito, tomei muito, tomei muito. BK. Direção BK. Dao nenhum, dao nenhum. Tem um aqui, ó. Nossa, tem mais chegando. Fudeu muito. Fudeu muito. Ó o fiozão aí. Ourox, ó... Vou pegar isso aqui do lado. Será que eles vão botar a carinha? Eu já vou subir do lado. Vem embaixo. Ué, tão tretando? Aham, aham, aham. Eu rasguei muito e tomei. Tomei pra caralho. Peguei dois, peguei dois. Tá, tô indo. Acho que é selfie. Acabou. Olha que ele é, ele lá deixou os caras na mão também. Era a train steam aqui. Não é possível que o cara meteu a fuga solo de Ellie, mano. O cara tem que ser muito legal. Porra, essa aqui. Tem cara aí? Caiu um cara aqui atrás, aqui atrás. Ali nos prédios. Estudei? Tem? Não precisa ser meta, não. Meta não é não, rapaziada. Mas é uma arma que dá pra, tipo... Quando você tá tiltado, enjoado as outras, dá pra jogar com ela, de boa. Segundo andar. Tem mais um aí, vem. Caralho, mano. O cara é o Ronaldinho, né? Tá puxando mais. Eu acho que o outro aqui é selfie, hein? Mata aí. Caralho, mano. Caralho. Ô, mas a gente deu uma aula aqui, viu? É, eu não fiz nada. Mas você matou ou não matou? Não. Vai no drive aí, porque você é ótimo. Vai, ô, ô, Milton. Ó a vida, ó a vida do bagulho. Nossa, mano. A gente vai usar só pra chegar. Eu vou jogar muito. Se tu quiser pular, eu vou tentar jogar, tá? Mas vai dar ruim pra caralho. Tá ali, 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 ali. Joguei? Meu copéu. Nossa, me fudendo. Acabodei, cabodei. Tô lá embaixo. Caralho, mano. Tu tá safe? Não, 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 não. Quer subir o rapel, te ajudar? Não, não, morri. Morri. Tô mesmo na fada do outro prédio, mano. Nossa, tá três lá em cima. Eu vou subir, então. São 18 andares. Ah, mano. Ah, mano. Tem outra escada aqui, não. Não é possível. Tá tomando um rumo. Foi o espécie, ele cheia em mim. Caralho, patrocinou. Eu rolei aqui, filho. Tá, tá. Tá, nada, fudendo. Tá, tá. Eu vou acertar. É, na loja, na loja, na loja, na loja. É, bati. Quebrado, quebrado. Um tiro, o cara tá na loja. Meu Deus do céu, tem cara na minha esquerda, né? Ah, vai dar um fete. Tá de alvo em mim, um lendário. Nossa, tá bugando muito o reload, mano. Nossa, tem cara que ghost, mano. Peguei um. Peguei um. Boa. Apesar da R dele. Reabri aqui, Nuno. Nessa porta. Aham. Ele vem, ele tá aqui. Pegou? Peguei. E mais? Tem mais um vindo. Matei, matei. Nossa, droppou 10k. Chama. Tem, top redion, top redion. Nossa, capotamos, viu? Tu quer ver M16 do pai? Tu quer ver? Vou ver a ser afim do Lipo Imperador. Tirei o plate. Cadê o Lipo Imperador? Bota a cara então, amigão. Ih, pulou. É melhor nós voltar, mano. Derrubei um, derrubei, matei. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou. Melhor do mundo. Ah, é onde ele parou. Engraçadão, hein? É, padrão. Oh, foi V. De estádio, tá? Pulou pro aberto? Aham. Não, tá lá em cima. Tem lá em cima ainda. Vamos. Tá lá? Tá no top ainda. Pulou, eu acho, tá? Nossa, dá reta já, mano. Da ponte lá. Nossa, capotamos então. Tá aqui, ó. Morreu pro caço? Morreu, morreu. O cara tá de M13 lá, mano. Só ele lá. Tomei das costas. Meu Deus, cara. A gente não vai, a gente não vai, a gente não vai pegar o lodo, a gente vai cair. Porra, foda-se. Ah, certeza que vai ter uma C4 aqui. Miserável. Vamos parar aqui, ó. Aqui tá big, pra caralho. Mas ficar full top aqui é meio troll, não, mano? Tô ligado. Não, não, vamos descer. Carna aberta. Ó, tem baixo de nós. Escutou aí, não? Tem, tem, escutei. Aham. Entrou já? Entrou, tem trofe C4, hein, Claymore. Tô vendo. Pra essa parede. Peguei um. Tô só pó. Hackeia, Claymore, dos caras. Hackeiei. Ô, caça esse trofe, hein? Calma, 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 tira, 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 vai. Errubei. Um de vir o outro, um de vir o outro. Vamos, vamos. Vamos. Deixa eu raquear o trofezão. Ah, não, olha esse lendário. Quebrou. Eu tô de coisa, se eles me olharem... Embaixo do nosso? Do lado, aham. Correu. Vamos subir, vamos subir. Tá na loja, também tira. Porque não é onde a gente tava, não é onde a gente tava. Miraram em mim das costas, daqui, quer dizer? Mano, tem que matar esses caras aqui, mano. Tá um trope. Ah, pô. Eles tão onde a gente tava? Olha lá, olha lá. Tá, a gente tem que dominar, a gente tem que dominar, tem que dominar, é. Embaixo. Não, em cima. Em cima, em cima. Tunei. Tomei flash, tomei flash. Tô flechada também. Toquei em nades, não vou puxar. Flechada de novo. Desci tudo. Tem ali, não tem tiro nele, não tem tiro. Tem, tem mais um. Quer abrir junto, abrir junto nele. Vamos, bora. Ali, do lado, ali, será? Aqui, 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 aqui. Nossa, direita, na pedra. Eu esputei. Lanchado. Boa. Quatro caras, quatro caras. Não, cinco caras, cinco caras. Eu acho que ele fechou aqui no midi, hein, mano. Eles vão ter que sair, a gente nasce eles. Nossa. Não tem cara aqui. Nossa, ele é o meu. Ah, meu marido. Lanchei dois aqui embaixo. Trouxe já, um triunfo, mano. Ah, mano, não deu de vault. É três. Entrei, entrei, entrei. Morri por uma strike, não tem um. Vamos, let's go! GGzada! Caralho. Caralho. Ah, mano, aí também não dá. As contas do dano não bate. Não é essa, hein, tio? É, vai ter metade dessas quilos aí, meu irmão. Nossa, pior que ter o dano pra caramba, hein? E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? É, guys, não esquece de deixar o likezão. Comenta aí o que vocês acharam. Se inscreve no canal, por favor. E se puder, se não é pedir muito, compartilha o vídeo com os teus amigos, com a tua família, ou enfim. Quem gostar de Warzone, fechou? É, vou mostrar o ladotezinho pra vocês agora, das armas que eu usei. Espero que vocês curtam. Fazia de M16. No vídeo, eu joguei com essa Titânio. Só que ela foi nerfada. E agora, a melhor que tem é a de equipe de assalto, fechou? Então, usem essa aqui, rapaziada. Acoplamento é o de agente, porque o tira recolhe o vertical e o horizontal. Munição é a munição de 60 ou a de 45 também. Vai do que tu gostar. Dá pra usar essa aqui de 45 também. Então, na verdade, tu escolhe. Essa aqui tu vai mirar um pouco mais devagar. Essa aqui tu vai ter um pouco mais de bala. E essa aqui tu vai mirar um pouco mais devagar, mas tem 15 balas a mais. Eu gosto dessa aqui. Então, eu uso essa aqui. Só que ela deixa um pouquinho. Mira 3x com a retícula que tu preferir, ok? Eu gosto da primeira, eu estou usando a primeira. Secundária. Mechzinha. Clean do clean. Último supressor. Último cano. Laser 5MW. Coronha combatente. E a munição de tambor. Por que essa coronha e não essa aqui? Essa coronha, ela piora mais o hipfire. Ou seja, tu só usa ela se tu não usa tanto o hipfire. Essa coronha é se tu usa mais o hipfire. Então, vai na tua escolha, entendeu? É isso, rapaziada. Fechou? Valeu. Abraço pra geral. Tamo junto de novo. Falando no mano, o Supremo. Cara de bonzinho, mas no treco é malvado. Bolado. Não me atire por trás. Eu viro e te rasgo, rapaz. Não me atire por trás. Eu viro e te rasgo, rapaz.